Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Salmos 66, versículo 9. Uma das grandes bênçãos que nos dá motivos para louvar a Deus em todos os tempos, mas especialmente num período de pandemia ou de pós-pandemia, é o fato de estarmos vivos. Quantos milhões de pessoas perderam a vida nesses últimos anos em razão da Covid-19 ou de tantas outras doenças que assolam nosso mundo? Cada alta médica, cada volta para casa, cada recuperação foi e é motivo de celebração para as pessoas curadas e também para as suas famílias e amigos. Enfrentando uma enfermidade desconhecida e sem vacinas ou medicamentos eficazes para combatê-la, muitos se desesperaram e se sentiram perdidos e entregues ao destino ou à morte sem nenhuma solução. Porém, assim como o salmista, nós também podemos dizer, ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Nós não estamos entregues ao destino, estamos nas mãos de nosso Deus. Ele nos sustenta e realiza maravilhosos feitos em nosso favor. Deus nos mantém vivos a cada dia. O ar que respiramos, o alimento que comemos, o frio aquecido, os amigos que temos e todas as incontáveis bênçãos que recebemos, são provas do amor e do cuidado de nosso gracioso Deus por cada um de nós. E Deus nos mantém vivos não apenas em momentos de pandemias ou de outras dificuldades desta vida e deste mundo. Ele também nos deu vida eterna por meio da obra realizada por Jesus Cristo. Jesus morreu em nosso lugar para nos curar do pecado, a pior de todas as doenças e fonte de todo o sofrimento humano. Ele ressuscitou para nos garantir vida plena, feliz e eterna. Por isso, também podemos dizer como o salmista na conclusão do Salmo 66, eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Deus nos mantém vivos e, por isso, também podemos louvar e agradecer. Oremos. Obrigado, Senhor, pela vida que nos deste e preservas, especialmente a vida eterna pela fé em Jesus. Em nome dele te louvamos. Amém.